ALÔ TORINDAMA Vai começar o jogo mais esperado da noite Representando o Pernambuco, Emil Trator e o irmão Os novos contratados do Aposta Ganha Entrando Ali em campo Representando O estádio do Ceará Eles Os campeões de tudo Os queridos do Ceará Luiz E Davi Faz Barulho Valendo a coroa A coroa de reis do Nordeste Chegaram em Toritama Emil Trator O irmão Luiz Davi Valendo o Ceará Acende as luzes Porque é coisa de louco Aqui no centro No campo O palco A mesa As coroas Quem vai ser Os reis do Nordeste Pegar as palavrinhas aqui com ele Davi representando o Ceará Representando aí o 85 Bem-vindo a Toritama Você que já veio aqui Bem-vindo novamente Como é que está a expectativa Da preparação Boa noite Davi Primeiramente boa noite A todos E Seja um jogo bom Eu amo fazer isso E só quem ganha é a torcida Por ver esse espetáculo E vamos pro gol Ceará em peso na live Ceará em peso na live Aí o Davi Cadê o meu Luiz Ele Diferenciado Marrendo Toritama de novo Você que já veio aqui Seja bem-vindo novamente Como é que está a preparação Luiz Boa noite Boa noite Boa noite Primeiramente Agradecer a todos Agradecer a vocês Pelo convite Um jogo grande Muito bom Nós estamos preparados Vamos pra cima Luiz Personalidade Aqui o Emil Ultratou Boa noite Emil Bem-vindo a Toritama Novamente Você é esse contratado Da Boa Chaganha Como é que está a preparação Fala menino Emil Pera algum com o nosso amor Estamos meio tratarados Sabendo que vamos enfrentar Davi e Luiz Não tem isso aqui não Vamos voltar em prato Que a gente treinou E vamos pedir bem Aí o Emil Tá todo Lembrando que é valendo 100k A emoção tá a mil A cabeça tá a mil É coisa de louco 100k não é 100 real Não, viu Aí a culpa já não é minha Né, meu mano Aí Lembrando que fala As coroas De reino nordeste É, papai Um abraço a todo mundo Que veio pra Garena Galera que tá na live Irmão Não é irmão do Emil não Mas é o irmão Como é que dá a preparação Voltando a Doritama Como é que você tá Fala menino irmão Vamos bem Graças a Deus Venho de viagem Graças a Deus Tudo bem Tenho que fazer o espetáculo Tá a posição aqui Se Deus quiser vai ser no jogão E que veja o melhor Como eu disse Vamos juntos Vamos juntos Irmão Vamos fazendo um barulho Vai começar O grande jogo Vai compartilhando Vai subir na live Tão compartilhando Só pra live Dois caras na live Tão junto Doutora rapaziada Autoriza o óbito Começa o que interessa Vamos lá Vamos pro jogo Já vem na emoção Ali o Davi Que é isso Já vem pra cima Por aqui Jogando por aqui O smash Um a zero Ceará Lembrando que é de 18 Beleza Vamos lá Vamos lá Davi no saque Zoada Aí o Davi Foi na cabeçada Errou por ali No primeiro serviço Tem mais um Compartilha Só pra live Você de Pernambuco Você do Ceará Você da minha Toritama Santa Cruz Caruaru Vertente Tamo junto Vem irmão Vem na ajeitada Vem o Eminho Que é isso Vai na batada Um a é o jogo Vamos lá Ali o meu irmão Um a é o jogo Tira uma esfera Lá em cima Ali o meu irmão Pegada aqui do Luiz Ali o Davi Ali o Luiz Que é isso Que cabeçada É essa Coisa de louco Dois a um ao jogo Vai ganhando o Ceará Sai na frente Fazendo o Felipe Tamo junto Compartilha Sobe essa live Dando o dedo No aviãozinho Manda pra todo mundo Aí Lá no camarota Ali ó Do grupo Aposta Ganha Lá da Aposta Ganha Lotado A G Arena Lotada Aqui o Luiz Que é isso Vamos lá Um do Dois a um ao jogo Aposta Ganha Que tem as mais Cotações do Brasil E do mundo Vai agora mesmo No site Visita o site E faça o seu cadáver Eminho Tratou Vamos lá Vem ali o Luiz Vem no peitão Ali o Davi Deu uma balançada Vamos pro jogo Ali o irmão Vamos lá Pegada do Luiz Ali o Davi Vai na cabeçada Eminho tratou Que é isso Vem o Eminho Passou Começou o rali Coisa linda Davi balançou Aí o Davi no saque 3x2 ao jogo Eminho 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 Irmão Vamos lá Vamos lá Ponto No Ceará 4x2 Aí o Davi Errou por aqui Vamos lá Compartilha Que atira Uma esfera É essa Compartilha Sobre essa live Ali o irmão Ele no saque 4x3 ao jogo Primeiro 7 Eminho Que é de 18 Ok Irmão Errou ali o primeiro serviço Tem mais um Compartilha Sobre essa live Ali o irmão Pisou por ali Queimou Errou os dois E é ponto aqui No Ceará 5x3 Luiz Irmão Faz a pegada Eminho Ali o irmão Davi Luiz Vem ali o Davi Deixa eu Que é isso Ali o irmão Que é isso 5x4 Que jogo é esse É zoada Papai Compartilha Sobre essa live Vamos lá Pena pegada Ali o Luiz Ajeita Ali o Davi Errou E é ponto de Pernambuco 5x4 ao jogo Faz barulho A torcida na arena Ali o Eminho No saque É perigoso O saque dele Errou a mesa O Davi E é ponto de Pernambuco Vira Vira Pernambuco Na AGE Arena 6x5 ao jogo Lá vem ele Eminho tratou Eminho Pena cabeçada Forçou demais Tem mais um E ali o Eminho Eminho tratou No saque Vamos lá Deu jogo Vamos lá Luiz Ali o Davi Vai na cabeçada Pegada do Eminho Vem o irmão Ajeita Vem ali o Eminho Na patada Vem E Cendeia AGE Arena 7x5 Pernambuco 7x5 Pernambuco Eminho Deu jogo Pegada do Davi Vamos pro jogo Balançou Errou a mesa E é ponto de Pernambuco 8x5 É o jogo 8x5 É o jogo Vai fazendo barulho A torcida 8x5 Pernambuco Eminho tratou No saque Lá vem o trator Pegada aqui Do Davi Lá vem o Luiz Que é isso Sem chance Com o irmão 8x6 Davi Davi no saque Zoada Compartilha Sabe essa live Eminho Pegada Lá vem o irmão Não deu Não deu Não deu Pra Fortaleza Não deu pro Ceará Ponto de Pernambuco 9x6 É o jogo Destruindo ali O Eminho tratou Olha o irmão Pegada aqui do Luiz Ajeita ali o Davi Vai ali na cabeçada Que é isso Ele vai na balançada Não dá pra quem quer Ponto do Ceará 9x7 Luiz no saque Compartilha Sobe essa live Primeiro sete Ali o irmão É ponto do Ceará Ponto do Ceará Pede pra estudar A mesa aqui o irmão Luiz Não sabe É isso Que ponto Sapazinho Batista Júnior Se não vir na sabor Compartilha Ali o Luiz Errou o primeiro serviço Tem mais um Parceiro Gustavo Oficial Tamo junto Compartilha Ali o Luiz Foi ali o segundo saco Vamos lá O jogo Vai na cabeçada Ali o Luiz Vem aqui o Davi Vamos pro jogo Que é isso Vem Pediu calma ali o Luiz Coelhinho 10x9 é o jogo 10x9 é o jogo Volta a me dar A frente do Ceará Compartilha Salve essa live Vamos pro jogo Vamos pro jogo Aqui o Luiz Foi ali no saco É ponto do Ceará 11x9 Abre vantagem E lá o Luiz E lá o Luiz Foi no saco Valeu irmão Emílio tratou Vão irmão Vamos lá Voltando Que isso E aí Ponto de Pernambuco Ponto de Pernambuco Ponto de Pernambuco O árbitro Conversa ali O Renan e o Luiz E é ponto de Pernambuco 11x10 é o jogo 11x10 é o jogo Vamos lá Compartilha Emílio tratou No saco Representando Abreu E Lima Nossa amor Pegaram do Davi Luiz Olha o Davi Vai na cabeça Emílio tratou Ali o irmão Chega pro choque Que isso Tá tudo igual Faz barulho A G Arena 11x10 é o jogo Ali ele Emílio tratou No saco O trator 11x10 é o jogo Compartilha Sobe essa live Ali o Emílio tratou Errou Os dois E é ponto Ponto do Ceará Ali o Emílio Irmão Ali o Emílio Que isso Começou o rali Vem ali o Luiz Correu o irmão Não deu pro irmão Bate palma ali o Luiz 13x11 Ceará 13x11 Ceará Davi no saque Ali o Não deu pro Emílio Tá por esses Que isso Que isso Tá por esse O Ceará Não é 18x18 18x11 É de 18x18 Ponto de novo do Davi No saque Pé de tempo ali o irmão e o amigo Primeiro sete Vamos lá, Davi no saque Vai ele no saque, na cabeçada Errou o primeiro serviço, tem mais um Bola e apoio, macho velho, tamo junto Ali ele, Davi Foi na cabeçada, passou o jogo Pegado ali do trator Vamos lá, começou o rali, Luiz, Davi Que é isso, velho? Vai na balançada, vem na girada Meu irmão, deu o ping, pegada do Luiz Vai o Davi, olha o Emil Que coisa linda, aí eu durmo na mesa Aí eu durmo na mesa, velho Vamos pro jogo, vai ver o Luiz, que é isso Levantada, que é isso, puta mesa Nossa mão vai na cabeçada, Luiz Coisa linda, sai do meio que eu tô te vendo Vamos lá, vamos pro jogo Que é isso, que rali é esse? Pegou ali dois toques, prendeu na mesa e é contra o Ceará Que coisa linda 16-11 ao jogo Davi no saco Errou o primeiro serviço, tem mais um? Compartilha, sobe essa live E ali o Davi Irmão, Emil, vem na cabeçada Pegado aqui do Davi Valeu, Luiz Vamos lá, vamos pro jogo Que é isso, começou o rali É coisa linda Ali o irmão, mandou voltando E é contra o Pernambuco Ponto de Pernambuco 16-12 16-12 ao jogo Vamos pro jogo Ali ele O irmão Pegada aqui do Luiz Olha o Davi Que é isso, velho Pegada do irmão Vamos, tratou Ajeitou Lá vai o irmão Que é isso Que pudesse Que pudesse Incendei A G Arena Tem muito jogo ainda 16-13 ao jogo A galera grita E fudeu Pernambuco apareceu O irmão Luiz Leva do jeito que dá Vamos pro jogo Pegada no trator Olha o irmão Ajeitou Que é isso Vem o Emil Ponto de Fortaleza Ponto de Ceará Pegou na quininha Tá por esse Ceará Beleza 17-13 Tá por esse Ceará Zoada Primeiro sete Luiz Foi na cabeçada Pegada ali Do irmão Vem o trator Olha o irmão Vamos lá Davi Luiz Olha o Davi Que Aquele piquezinho Que balança Marjampara E é contra o Pernambuco Vamos pro jogo Ali O Emil Errou pro serviço Tem mais um 17-14 Ceará Levantou Vamos lá Vamos pro jogo Ali o Davi Levantou O Emil Passou Deu jogo Que é isso Vamos lá Na balançada Fim de primeiro sete Vitória do Ceará Que o Luiz Primeiro sete Já foi Que jogo é isso Que jogo Que jogo De novo Jogamento Na cidadã Os vinhos Primeiro sete Vamos pro segundo Aí o menino Luiz Primeiro sete Vitória do Ceará E aí Primeiro sete Jogos Conseguimos Botar tudo Que a gente tem Em quadro Mas Segundo sete A gente vai concentrar E Isso aí Vai ser Vitória Vitória do Ceará Então é o Davi É o Sonar Ali da Rádio Fera de Abreu Tamo junto Aqui o Emil Acabou aí o primeiro sete Lembrando que é melhor de três Emil Fazer agora no segundo aí Pra buscar aí Esse resto da lei É né Infelizmente aí Foi tudo à vantagem Não conseguiu manter É isso né A gente tá jogando Todas as duas tragas Tem que ficar sempre Na vantagem Na frente E saber manter né Porque senão Acontece sair Mas vamos lá Meter a cabeça erguida E vamos pro segundo aí Tentar empatar Pra ir pro terceiro Então aí o Emil Irmão Tentar empatar Vamos lá no segundo sete Vocês chegaram A frente ali ainda O Emil Conseguiram a vitória Mas deu o segundo sete ainda Né irmão É verdade É errando Onde não pode errar E quem errar menos Sem pra vitória É o primeiro sete Mas vamos trabalhar Pra errar menos agora Se eu quiser A gente conseguir empatar E o terceiro sete Então aí o irmão Davi no saco Segundo sete Lembrando que é melhor De três de dezoito Vamos lá Aqui o trator Fez a pegada Irmão Lá vai o Emil na batada Lá vai o batada Abrindo no marcador No segundo sete Pra Pernambuco Emil com batida Sobe essa live Ali o Emil Pegada ali Do Davi Vem o Luiz Ponto de Pernambuco Ponto de Pernambuco 2x0 Segundo sete É aqui o Emil Joguei esse Falando se cai Suada Ainda vai ter O X1 ali 3x0 Pernambuco Do Emil E do Davi Aí é loucura Viu Faz barulho A torcida Emil no saco Segundo sete 3x0 Pernambuco Errou ali o Emil Vamos pro jogo Vamos lá Vamos pro jogo É coisa de louco Emil tratou no saco Levantou ali O Davi E é curto de Pernambuco 4x0 Pernambuco Emil Ali o Davi Vem o Luiz Vem ali Passou Deu jogo Vamos lá Ajeita o irmão Ali o Emil Na batada 5x0 Pernambuco Vai o gradou Ali o Davi Luiz Davi Ali o Emil Davi o irmão Pra ajeitar Ali o Emil É ponto Ali do Fortaleza 5x1 Velé de Caeté Estamos juntos Velé de Abreu e Lima Ganhar do Recife Deu ali o Pico Vamos pro jogo Davi Na balançada Ali Vamos lá Vamos pro jogo Ali o irmão Luiz Vem o Davi Pegada do irmão Ajeita o Emil Não passou E é ponto Ponto Do Ceará 5x2 Luiz E o Sá Pegada aqui do irmão Vamos pro jogo Vamos lá Ali O Luiz Davi Vamos pro jogo Chega uma zoada É Randa Mesa É ponto de Pernambuco 6x2 É o jogo Irmão no saque Velé do saque Ali o Luiz Vamos lá Vem o Davi Ali o Luiz E é ponto Do Ceará 6x3 É o jogo Segundo sete Ajeita Noitada Noite de quarta-feira E ali o Davi Davi no saque Pega daqui do Emil Ajeita o irmão Vai o Emil Errando a mesa E é ponto Do Ceará 6x4 É o jogo Davi Levanta aqui o Emil Ali o irmão Se atrapalhou E é ponto do Ceará 6x5 E gostou Viu Que ponto é esse Primeiro erro Primeiro erro Vamos lá Segunda Vamos pro jogo Vem o Emil Vai na batada Vem Viva a torcida 7x5 Pernambuco Segundo sete Que o Emil Compartilha Só nessa live Emil tratou ali no saque Luiz Vem o Davi Vem na cabeçada Não deu pro Emil Tratou E é ponto 7x6 É o jogo Na frente ainda Pernambuco Segundo sete Primeiro sete Deu Ceará Luiz Errou ali o primeiro Tem mais um No serviço É ali o Luiz Irmão Emil Vem o irmão Ponto de Pernambuco 8x6 É o jogo Ali o irmão Vai pro saque Luiz Ajeita Vem o Davi Vem de segunda Faz a pegada Não deu ali Pra ajeitar com o Emil E é ponto do Ceará 8x7 É o jogo Pede pra limpar a mesa Aqui o Emil 8x7 É o jogo Na frente ainda Pernambuco Totação E iluminação Uma mega estrutura Pra o seu evento Aposta ganha Com as maiores Totações do Brasil E do mundo Venha fazer a sua sorte Vamos pro jogo Ali o irmão Ajeitou Vai o Emil Vai na cabeçada Pegada do Davi Vem o Luiz Vem ali o Davi Que é isso Que pegada Começou a rolar Coisa linda Passou Vamos lá Vem ali o Emil Luiz Ajeitou Davi Que é isso Ponto de Pernambuco 9x7 Segundo 7 Emil Tratou No saque Deu jogo Bola boa Luiz Ali o Davi Mandou no vácuo Dos dois E é ponto Do Ceará O jogo tá pegado 9x8 Disputado Nesse Segundo 7 Luiz Ali no saque Pegada do irmão Falou Ele tratou Vem o irmão Vai na cabeçada Ele levantou Ajeitou Vem o Davi Que é isso Tá Tudo Igual 9x8 É o jogo 9x8 É o jogo Vamos pro jogo Emil Ali o irmão Errou a mesa Errou por ali O ping 10x9 Ceará Luiz Vem ali no saque Errou ali o primeiro serviço Tem mais um Vamos pro jogo Compartilha Só nessa live Vamos bater os 3k na live Vamos lá Compartilha Ali o irmão Vem o irmão Ele tá batendo Por sério E a mão Tá ali Pro Ceará Vamos lá Vamos lá 10x9 Vamos lá Emil Irmão Em cima da mesa Que é isso 11x9 Ceará Albe Dois pontos De vantagem Nesse segundo set Levando pro primeiro set Do Ceará E ali o Luiz Luiz do saque Luiz A galera acredita Chama o Eminho Eminho tratou Vem ali o irmão Luiz Davi Olha o Luiz O irmão Ajeitou o Eminho Meu irmão Pegou na mesa Por ali Mas é contra Do Ceará 12x9 Três pontos De vantagem Zoada E ali o Luiz Luiz no saque Errou ali Errou pro primeiro serviço Tem mais um Vamos pro jogo Irmão Emil Vem ali o irmão Deu o pique É contra o Ceará Dois toques na mesa Ponto do Ceará Totalizando 3x9 Independente Vamos pro jogo Aleluiz Representando ali O Ceará Dois toques E a conta Do Ceará 14x9 Lembrando que ali 18 Aleluiz Galera grita Chama o Eminho Emílio Emílio tratou na cabeçada Pegada do Davi Meu Luiz Ali o Davi Que é isso Vem Foi na patada Foi no smash Sem chance 15x9 Ceará No segundo sete É ali o Luiz Irmão 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 Vai o irmão Ali o Luiz Vem o Davi Errando a mesa E é contra o de Pernambuco Pra acreditar no jogo 15x10 Aí o Eminho A torcida A torcida acredita Ali o Eminho Tratou Pega ele Que pegada é essa Que pegada é essa Que é isso O ponto de perna O gol 15x11 Emílio Ele no saque Errou ali O primeiro serviço Vem mais um Começa ali o Luiz Começa o Davi 15x11 15x11 É o jogo Aí o Eminho Tratou E é contra o de Pernambuco No saque do Eminho 15x12 Tá chegando Pernambuco Emílio Ali o Davi Vem o Luiz Eles foram na mesa E é contra o de Pernambuco Vem mais próximo O de Pernambuco 15x13 É o jogo Aí o Eminho Emílio Emílio no saque Caetés Abreu e Lima Que pegada é essa Do Davi Lá no chão Olha lá o Tatu Que é isso Vem o irmão Que pegada é essa Tá em jogo Pegou na tela E se me encontrei O Fortaleza 16x13 Pede pra chugar a bola Segundo 7 O primeiro do Ceará A G Arena Votada Zul Ada Davi Errou ali o primeiro Serviço Tem mais um 16x13 Levantou o Eminho Vem o irmão Mandou de segunda Aprendeu E é ponto É ponto do Ceará Tá por esse Ceará 17x13 Davi O menino do Ceará Errou o primeiro Serviço E ali o Davi Emílio Irmão Vai ali na batada E é ponto de Pernambuco Pra sonhar ainda Com o segundo 7 17x14 Três pontos De diferença No futebol É quase nada Vamos pro jogo Ali o irmão Pegada do Luiz E o Davi Pra acabar Acabou E acabou Fim De jogo Vitória De Luiz E Davi Somando 2x7 2x0 Navarra Ali o Luiz Conversa ali com o Real Fala ali também Com o irmão Luiz O Marrito Ele Vitória 2x7 2x0 E lembrando né Os reis Do Nordeste Os reis do Nordeste E aí Luiz É Obrigado Agradecer a Deus Primeiramente Agradecer a Deus Obrigado Que Deus Trouxe a Deus Pra aqui E é isso Renanmo muito Agradecer o nosso esforço E é isso Eu tive muito esforço Trabalho Com a comunicação Graças a Deus A gente tá revendo E a resenha Tem que ter É visão É uma geração Muito grande Para os meus outros Então Estamos juntos E vamos continuar Com mais Então aí o menino Luiz Davi Essa velha aqui A coroa De reis do Nordeste Tem um cinturão E agora As coroas Que é isso Vitória 2x7 a 0 Vai 2x1 ainda E a vitória Primeiramente Agradecer a Deus E agradecer a sua torcida Tanto a favor Como contra É de jogo É normal Se eu põe Minha irmãs E eu fui Amado Muito Amado E Até o chão Agora Não é assim Vamos dar Vamos tirar a foto Aqui das coroas Coloca a mesa Aqui Em cima Tirar É isso É Dinho Aeromovie É Dinho Aeromovie Galera Volta aqui a pouquinho Beleza Tchau 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 Tchau